Música A Câmara de Vereadores recebeu nesta terça-feira o prefeito de Santa Maria Jorge Poçobon, um ato que anualmente acontece para a abertura do ano legislativo. Tudo bem prefeito, como vai o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Eu vim aqui com muita felicidade e quando eu vejo esse teu agasalho verde, o verde da esperança, felicidade que eu vim aqui hoje dizer que estamos com mais de 73 mil pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina, que eu chamo doses de esperança. Poder compartilhar com esse parlamento tantas e tantas coisas boas que a gente faz em uma condição coletiva. Por exemplo, se faltar dinheiro, ou melhor, se tiver a oportunidade de comprar vacina, que o governo federal não mande, esta casa já aprovou o projeto autorizando nós comprarmos as vacinas. Portanto, eu vim aqui com muita alegria hoje compartilhar fatos positivos. Sim, evidentemente nós enfrentamos dificuldades como todo e qualquer município tem. Mas nós vamos aqui destacar as coisas boas da nossa cidade, que ontem completou 163 anos. E aqui do meu lado está o Rodrigo Décimo, nosso vice-prefeito. Tudo bem, como vai a senhora? Tudo bem, uma boa tarde a todos. Eu gostaria de perguntar, então, qual foi a principal pauta que o senhor trouxe para aqui para a reunião e principalmente esclarecer aos vereadores as principais pautas que o senhor veio apresentar. É praticamente também um pouco de prestação de serviços informal que a prefeitura tem realizado. Santa Maria não parou. Acho que é importante isso. Nós começamos obras no governo passado e continuamos obras agora, inclusive obras novas. Comunicar que nós vamos iniciar mais duas creches, algo extremamente importante. 13 de junho mais outra creche lá na Maringá, na João Luiz Pozzobon. Uma obra extremamente importante. E além disso, compartilhar com os nossos vereadores aqui a importância deles na questão da reforma de iniciativa que foi conduzida exclusivamente pelo Rodrigo Décimo. Eu pedi para ele, ele que veio da iniciativa privada, conduza essa reforma para nós, para nós enfrentar a burocracia. Porque qual é o problema? A burocracia atrapalha o poder público. E atrapalha o poder público, atrapalha a prestação de serviços. Mas eu disse que além das obras, algo que é muito importante e nós não vamos perder o foco é a questão da vacina. Vice-prefeito, o senhor tem atuado muito durante todo esse processo também, inclusive da pandemia, quando o senhor assumiu como prefeito interino. Essa experiência vem trazendo essas dificuldades? O que o senhor está encontrando, identificando? Olha, é uma experiência realmente completamente diferente daquela que eu sempre vivi. A iniciativa pública tem uma dinâmica diferente, uma dinâmica que é própria dela. Mas a gente conta com um grupo, com um time já formado na primeira gestão do prefeito Jorge Pozobon, integrado. E a gente só se agregou a esse time para tentar contribuir, trazer um pouco do que a gente sabe, a nossa contribuição, o nosso olhar da iniciativa privada para esse contexto. Perfeito. Entre as demandas, eu percebi também no seu discurso, que o senhor falou sobre esse estreitamento entre a Câmara e a Prefeitura. Inclusive com a vinda de ex-procuradores auxiliando na elaboração dos projetos. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Eu queria entender por que que sistematicamente sai algum projeto com alguma falha. Isso é inadmissível. Mas a gente aprende com os erros também. Na verdade, só erra quem faz, quem se omite nunca erra. Então a gente chamou dois ex-procuradores agora, o Léo e o Lucas, que foram procuradores dessa casa, para junto com o doutor Eduardo, o atual procurador, fazer o devido processo legislativo. Então o que a gente está propondo? Mais do que a garantia da harmonia entre os poderes que está previsto na construção, temos a garantia de ter um trabalho conjunto, proativo. A escola de sargentos do Exército, que é uma pauta comum, é uma pauta comum a construção coletiva entre a Prefeitura e a Câmara dos Vereadores, é extremamente importante esta casa que está votando o plano diretor para a gente poder trazer, para poder fazer a Vila Militar, lá na Zé Barim, na Salgado Filho. Ou seja, nada é feito sozinho. Não é só o prefeito, não é só o vice-prefeito, não é só o governo municipal, não é só a Prefeitura. É uma construção coletiva que envolve 100% da Câmara dos Vereadores, porque a Câmara representa 100% da sociedade. Perfeito, muito obrigada, muito obrigada. Conversei com o prefeito de Santa Maria, Jorge Poço Bom, e o vice-prefeito, Rodrigo X. Outras informações você acompanha através da TV Câmara, no canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. A Câmara, a tela da cidadania.